Oi, muito boa tarde pra você. Hoje é segunda-feira, 27 de maio e começa agora mais um Jogo Aberto Regional ao Vivaço aqui na tela da Band. E lógico, você é sempre o nosso convidado a participar do programa, é só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto para o número 72250. Aí você começa a sua mensagem, o seu alô, a sua pergunta com as letras BV. Antes de começar o nosso programa, eu gostaria de mandar um abraço e um beijo também pra galera de Pindamonhangaba, deixou recado pra gente na internet. A gente sabe que o Luiz Gustavo é de Pindamonhangaba, o pessoal sempre torce por ele. Tem muita gente ali que já jogou com o Luiz Gustavo, que foi campeão junto com o Bayern de Munique da Champions League neste fim de semana, num jogaço transmitido pela Band. Portanto, um beijão pra todo mundo de Pindamonhangaba e pra você que acompanhou esse super jogo pela tela da Band também. Mas por aqui acabou o sonho do São José Basketball de chegar ao segundo ano consecutivo na final do NBB. Na noite de sábado, a equipe caiu diante do Flamengo, fora de casa, na quinta partida dos playoffs. Veja aí. A missão do São José era complicada. Vencer o time de melhor campanha do NBB na primeira fase e na casa do adversário. Porém, confiantes por terem eliminado Brasília também fora de casa, o São José não se intimidou e jogou de igual para igual contra o Flamengo nos dois primeiros quartos e terminou em vantagem no placar por 42 a 39. Mas empurrado para a torcida, o Flamengo voltou com tudo depois do intervalo. E com uma atuação impecável do alarmador Duda Machado, os cariocas viraram o jogo e venceram a partida por 88 a 76. É, por aqui a gente fica um pouco triste. Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vamos falar desse jogo de basquete. A gente sabe que o São José começou ganhando, aí o Flamengo encostava, passava e foi um jogo bem acirrado. Chegou no terceiro quarto, a gente sabe que o rendimento do São José tende a cair. Isso a gente já viu em outras partidas também, não é? E aí, foi aí que praticamente acabou-se o jogo, né? É, o que o torcedor do basquete tem que ficar satisfeito é porque viu um time disputar de igual para igual com o Flamengo, com Brasília, no NBB, chegando perto de ir para mais uma final. Exclusivamente sobre o jogo de sábado, foi isso que você falou. Primeiro tempo, o São José virou na frente de igual para igual, não jogou mal como jogou as outras primeiras duas partidas, quando já foi para o intervalo perdendo, foi dominando o jogo. Só que o terceiro quarto foi trágico. Aí o time não jogou nada e o Flamengo conseguiu ali abrir uma grande vantagem, que chegou a 18 pontos, terminou o terceiro quarto perdendo por 11 pontos e ficou muito difícil a situação. No quarto período, o Flamengo administrou, o São José empatou ainda no placar do quarto período, foi igual, mas o terceiro período é que decidiu o jogo a favor do Flamengo, com 12 pontos de vantagem, 8x8, 7x6. É uma derrota normal, Andressa, não tem do que reclamar. O ano passado, São José ganhou do Flamengo na semifinal por 3x2, porque teve a vantagem de fazer três jogos em casa. Entendo eu que essa vantagem de fazer três jogos em casa é fundamental quando você tem um confronto tão igual como São José e Flamengo. E o Flamengo fez uma fase de classificação maravilhosa, ficou 23 jogos invictos, foi o primeiro colocado, foi realmente uma campanha extraordinária do time do José Neto. E jogando em casa a gente sabia que seria muito difícil bater o Flamengo nesse quinto jogo, mas que São José tinha bola para isso, tinha, poderia ganhar. Não teve o que reclamar, uma derrota legítima na bola, não teve problema de arbitragem, não teve torcida, não teve nada. O jogo se decidiu e principalmente ali naquela mão danada do Duda. Eita nóis, mas o dolorido mesmo, né Antônio Cávio, foi depois daquela briga em São José dos Campos no ginásio Lineu de Moura, entre o Marcelo, que é irmão do Duda, ficou meio que engasgado, o STJ é no Rio de Janeiro, final de semana a gente sabe que fica complicado. E isso é um fator psicológico que poderia ter influenciado durante a partida, ou não? É, poderia se... Na verdade, André, a gente tem que reconhecer que o prazo era muito pequeno para o STJ agir, né? Porque o jogo foi quinta-noite, ele teria sexta, sábado já teria o jogo. Era muito difícil até por aquilo tudo que obrigatoriamente teria que passar pelos ritos ali do julgamento. Agora esperamos que o segundo foi divulgado, o STJ ainda vai punir os, entre aspas, brigões lá do jogo de quinta-feira. E pode sobrar para o Flamengo, São José já está fora do campeonato. Mas eu duvido, né? O jogo sábado na casa do Flamengo, o STJ lá no Rio de Janeiro. Bom, deixa para lá agora. O São José teve um ano muito bom, há que se ressaltar isso. Chegaram às semifinais com jogadores lesionados, recuperando. A gente tem que ver o seguinte, o basquete, a temporada começa em agosto de um ano e termina em maio do outro. O São José foi campeão paulista e semifinalista do NBB. E ainda disputou duas competições sul-americanas. A torcida tem que aplaudir realmente esse time, que é um time muito bom. E a gente sabe que aplaude, não é verdade? Gente, é o seguinte, se você é desse que gosta de receber os seus amigos, a sua família para assistir aquele jogão na sua casa, mas está sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeitinho para você. É a promoção Jogo Aberto Regional na sua casa com a Mara Bras, o concurso cultural. Só você mandar uma foto da sua sala junto com a sua galera, pode ser com a sua família, no nosso facebook.com.br Jogo Aberto Regional. Aí você capricha na resposta, porque você quer renovar a sua sala. Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo, com um belo sofá, rack e mesa de centro, novíssimos da Mara Bras. Participe junto com a gente, o resultado sai essa semana. Lojas Mara Bras, preço menor, ninguém faz. É, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco na volta vamos falar da segunda etapa do Circuito Mares Dias Open, de futebol, que aconteceu neste fim de semana. A gente volta já. A gente volta já.